Estamos na sede principal para o último dia do torneio de xadrez de natal do clube militar que começou no final de novembro. Confira um pouquinho como foi o evento e as premiações desse jogo que é considerado o esporte da mente. Sou jogador de xadrez há mais de 20 anos, ao todo são 23 anos, jogo desde 2000 e conheço o Carvalho há muito tempo, um árbitro respeitado no Rio de Janeiro e no Brasil e por ter contato com ele ele me convidou e sempre que eu posso venho prestigiar aqui o torneio do clube militar, que é sempre uma referência em termos de torneios no Rio de Janeiro. Foi muito feliz o torneio de natal, natal é sempre bom rever os amigos e muito feliz de ganhar a medalha porque o torneio é bem disputado, partidas difíceis e que são decididas no detalhe. Muito feliz e honrado de prestigiar esse grande evento aqui no clube militar. É um torneio muito agradável, acontecem duas vezes ao ano, normalmente no meio do ano e no final do ano. Tive partidas bastante agradáveis, participantes aqui de várias idades, desde os mais novos aos mais velhos. É um torneio aberto e eu consegui o vice-campeonato no torneio pensado, partidas clássicas e também consegui o terceiro lugar no torneio relâmpago de natal. Venho participar para o próximo que é muito agradável, ambiente propício e premiações muito belas. Sou árvore de xadrez, árvore internacional e eu que organizo os torneios aqui no clube militar. Torneio pensado, geralmente, costuma ser acima de uma hora e chega até três horas de duração. No nosso caso aqui, o torneio pensado são 90 minutos para cada jogador, ou seja, uma hora e meia, totalizando três horas de jogo. O torneio relâmpago, como o nome já diz, é rápido. Ele termina em dez minutos uma partida. O torneio pode ser jogado em uma tarde, só como foi jogado aqui. Jogam cinco rodadas, seis rodadas, cada rodada são dez minutos, então a gente termina o torneio rápido. Um torneio de três horas precisa jogar uma vez por dia, dia sim, dia não, como a gente faz terças e químicas. Alguns candidatos novos fizeram algumas surpresas para os veteranos, mas isso também é bem normal. É um pouco difícil, mas às vezes acontece e quando acontece a gente acha legal. O ano passado teve o mesmo torneio que houve hoje e que tivemos um número de pessoas jogando o torneio, um número mais ou menos igual. A perspectiva para o ano que vem é um pouco melhor porque nós estamos fazendo uma renovação. Inclusive, posso usar esse espaço para convidar os sócios do Clube Militar e familiares, estudantes, que queiram participar do nosso evento aqui. Que a princípio está previsto três eventos no ano que vem. Se não me engano é o torneio em junho, que é o torneio de aniversário do Clube Militar. O torneio está o de 7 de setembro, que é o torneio de independência e esse torneio de Natal, que já é tradicional. Tchau!